Sim, abri fazer julho, abri fazer julho, abri fazer julho. Sim, abri fazer julho, abri fazer julho. Sim, abri fazer julho, abri fazer julho, abri fazer julho, abri fazer julho. Sim, abri fazer julho. Não sei. Você sabe, que eu tenho 9 anos, é um doce. É um doce. Agora, quem nós damos a doce? Nós damos quem? Lanças. E quem mais? Lanças. E quem? E quem? E quem? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não o que? Lou 충enários me e Cincicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicica. Sim, fil 형a! Nós damos a da mãe, for this baby girl, yes? That Jehovah will increase her, yes? She's going to grow to be a beautiful and a wonderful lady, yes? And become a blessing to this society, yes? Put your hands together like this. Say my Lord Jesus. We thank you for blessing. We thank you for blessing. Thank you for the nine years. Thank you for the nine years. You have been faithful. Thank you for the mommy. Thank you for the mommy. Thank you for the daddy. Thank you for the daddy. That you will bless them. That you will bless them. Bless even promise. Bless even promise. That even as they grow up. That even as they grow up. She will never. She will never. Bring shame. Bring shame. To the parents. To the parents. She will be a blessing. She will be a blessing. To many. To many. From this school. From this school. And the outside world. Amém 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 você tem um irmão, sim? esse é o seu irmão, sim? eu quero te dizer o seu irmão para que você tenha feliz bairro para que você tenha feliz bairro feliz bairro é, de uma bênção feliz bairro para você para que você tenha um irmão um irmão um irmão 逢os um irmão um irmão vamos um irmão tinha um irmão macquarlyn até o marido É, não até, meu irmão Ok Então vocêрет o que eu quero kamosa? O que você quer queremos? Para a existência e dali a camada gratimento Com esse serviço os grupos para o amigo Vamos lá Para a existência São descanso Não, amanhã ato Há marcado Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito obrigado! Obrigado.